Sr. Pendleton, imagina. Meu nome é Crowley. É o Crowley, não é? Então... Podia matar você. Estalando os dedos. Essa sensação de ser Deus? Nada mal. Cócegas. Então, muito obrigado. Por me lembrar... ...quem eu realmente sou. Eu sou o maldito Crowley. Eu sou o rei do inferno. Por favor. Você é bom. Mas eu sou Crowley. Se me aborrecer, eu me esmarco. Se me bater... ...eu barro duas vezes mais forte. Se você me faz de Crowley, eu faço você de escravo. Eu sou o meu someone. Eu sou o meu one. Eu sou o meu one. Se você me faz de Crowley. Abra os olhos de mim. Veja o que eu vejo. Sinta o que eu sinto.